Você entrou para o mercado de criptomoedas e agora precisa acompanhar qual é a tendência dessa bodega? Será que sobe? Será que cai? Agora nós temos análises diárias no nosso canal com o Trader Tainan. Acompanhe a análise de hoje! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é dia 9 de maio de 2022, uma segunda-feira e a semana já começou daquele jeito. Pessoal, o Bitcoin fechou com mais de 10% de queda nessa segunda-feira. Algumas criptomoedas estão despencando, a Luna caiu mais de 50% no dia, pessoal. A Luna Terra, considerado um dos melhores projetos DeFi. Bolsas americanas derretendo, bolsas caindo aqui no Brasil, dólar subindo para nós brasileiros e subindo no mundo todo. É disso que a gente vai falar hoje nesse vídeo, a gente vai falar o que está acontecendo e qual a perspectiva para os próximos dias. Então, vamos lá pessoal! Uma das coisas que eu mais curto aqui na Bitpreço é a regulagem de taxa para poder sacar o Bitcoin na sua rede original. Para isso eu venho aqui, enviar e receber criptomoedas. Deixe o BTC na rede original. E aí eu escolho taxa rápida, taxa média ou taxa lenta. Bitcoin é na Bitpreço! Bem pessoal, primeiramente eu peço que se você que está assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito aqui no canal Bitgráfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos e atualizações que eu posto sobre o mercado de criptomoedas aqui no canal diariamente. E pessoal, se você ainda não deixou o like embaixo, deixa o like! Não custa nada, mas faz toda a diferença para o canal. É assim que o YouTube entende que você quer que o canal continue trazendo esse conteúdo e que você quer que esse canal continue existindo. O YouTube, o Google, são algoritmos pessoal, eles não possuem inteligência natural. Eles vão interpretar, se vocês gostam dos vídeos, se você quer que esse canal continue existindo, por meio da sua reação. Se você assistiu e deixou o like, eles vão aí reforçar o canal, beleza? Então vamos falar do que interessa, vamos falar aí da situação do nosso queridinho mercado de criptomoedas. Pessoal, que candle foi esse no Bitcoin hoje? O Bitcoin hoje, pessoal, fechou em 30.015 dólares. Fazia tempo aí, fazia meses, fazia quase um ano que a gente não viu o Bitcoin nessa região, pessoal. Mas aconteceu, o Bitcoin está lá de volta. E pessoal, primeira observação importante que eu faço, tá? Para quem não entrou em short, para quem não entrou vendido, principalmente nos mercados futuros, antes dessa queda, não aproveitou, cuidado, não saia por meio da ganância e tomando decisões, porque essa região dos 30 mil dólares, às vezes em que o Bitcoin bateu nela, ele deixou sombras, então essa região subiu, tá? Então essa região é uma região que pode ser uma região de suporte, embora haja demonstrações aí de que dessa vez o suporte está muito fraco, tá? Mas riscos de haver repiques aqui antes de cair, ou mesmo fazer movimentos maiores como aconteceu, existe, tá? Então não subestime o mercado e cuidado, às vezes em que o Bitcoin chegou nessa região, ele subiu. Mas pessoal, na minha visão, tá? A minha visão, assim, se me perguntar a minha visão para as próximas semanas e meses, eu vejo aí um suporte que já não está conseguindo segurar, pessoal. Por quê? Vamos fazer uma retrospectiva aqui de como esse suporte agiu, né? Lá no início de 2021, por volta de janeiro, fevereiro, o Bitcoin chegou a bater a máxima dos 42 mil dólares ali no dia 8 de janeiro de 2021. E poucos dias depois ele caiu, né? E foi justamente para a região ali dos 30 mil dólares lá no dia 11 de janeiro, 11 de... 21 de... 11 de janeiro, pessoal. Depois de bater ali nos 42, ele bateu lá nos 30 e se segurou e deixou uma sombra grande. Quando deixa essa sombra grande e sobe rápido, mostra que tem um suporte. Depois ele caiu para aquela região ali de novo, pessoal. Isso por volta ali do dia 22 de janeiro de 2021 e subiu rápido. Então, às vezes, em que ele caía para essa região, ele fazia um repique rápido para cima, né? Ele se movimentava rápido e, às vezes, até iniciava tendências, tá? Não foi diferente, pessoal, lá em maio, tá? Esse dia aqui, eu estava operando na hora. Eu estava até com um amigo e a gente tentou comprar, pessoal. A gente viu que, na época, quem assistiu o meu canal lembra que eu comentei sobre esse ombro, cabeça-ombro, que estava projetando o Bitcoin ali nos 30 mil dólares. Na época, acabou que o Bitcoin foi. Mas a região dos 30 mil dólares, pessoal, foi um suporte tão forte, mas tão forte, que ele não ficou muito tempo aqui nos 30 mil durante o dia, tá? Isso aí foi lá no dia 19 de maio de 2021. O Bitcoin, naquele dia, bateu 30 mil e 66 dólares. Mas foi muito rápido, pessoal. Isso aqui foi por volta de 10 horas da manhã. Eu me lembro muito bem. Eu tentei comprar, tinha deixado algumas ordens limites. Não pegou todo, eu acabei tendo que comprar a mercado, meu amigo também. E nisso, no mesmo dia, o Bitcoin já voltou ali pra... Ele fechou, acabou fechando ali por volta dos 36 mil e 700. E no dia seguinte, o Bitcoin já estava batendo ali 43 mil dólares, pessoal. Então, isso mostrou que o suporte foi muito forte, tá? O Bitcoin, ele caiu no suporte e rapidamente recuperou. No dia seguinte, ele já tinha subido muito. Já tinha subido em torno de 30%. E muitas altcoins subiram forte naquele dia. E, pessoal, nas outras vezes em que o Bitcoin testou a região ali dos 30 mil dólares, ele subia sempre muito rápido, tá? Ele caía, deixava uma sombra e subia. Caía, deixava uma sombra e subia. E fazia sempre esse movimento, pessoal. E foi assim, tá? Até que lá, por volta do dia 20 de julho, o Bitcoin bateu de novo nessa região. Foi até um pouco abaixo dos 30 mil dólares. E disparou e começou ali uma tendência de alta que durou ali até novembro de 2021, tá? Então, essa região dos 30 mil dólares, pessoal, a gente vê que ela foi suporte. Só que o que acontecia todas as vezes em que batia? O mercado caía e rapidamente subia, rapidamente se recuperava. Algo que não está acontecendo dessa vez, pessoal. Hoje o Bitcoin fechou ali em 30 mil e 15 dólares, pelo menos na corretora Bitstamp. E não houve nenhuma reação, não deixou nenhuma sombra, pessoal. Quando o candle fecha, da forma como o candle do gráfico diário, que fechou às 21 horas do dia 9 de maio de 2021, fecha, tá? O candle fechou próximo da mínima, né? Ele fechou em 30 mil e 82 e a mínima foi em 30 mil e 15. Praticamente não teve sombra aqui, pessoal. Quando não tem sombra, mostra que nem todo mundo que queria vender aqui, nesse momento, não vendeu, tá? Então, pode ser que no dia seguinte haja mais pessoas aí para vender e jogar o mercado mais para baixo. Infelizmente, isso é o que a interpretação, pelo menos da minha experiência de análise gráfica, tá? O candle fechar em cima de uma região de suporte sem fazer aqueles movimentos de cair e voltar rápido quando ele fazia, que sinalizava que era um suporte forte, é ruim. Isso está sinalizando que não é um suporte forte que não está segurando muito, tá? Então, meus caros, o volume também aumentou bastante. O pior para mim, pessoal, é o fato de o suporte não ter ocorrido uma reação rápida ao ele bater no suporte com essa força, tá? O mercado caiu quase 12%, foi direto no suporte hoje e o suporte não segurou, não reagiu. Isso é sinal de fraqueza para mim por parte do suporte, viu, pessoal? E, pessoal, como vocês já sabem, em termos de gráfico, eu já venho frisando aqui isso aí há um bom tempo, né? Já há semanas que eu venho falando, gente, cuidado, parece que temos uma bandeira de baixa no gráfico semanal. Infelizmente, essa bandeira de baixa, ao que tudo indica, ela foi rompida para baixo. E, pessoal, se a gente projetar essa bandeira de baixa para baixo, tá? Se a gente ver aí aonde ela está mirando, pessoal, essa bandeira de baixa está mirando ali na região. Se a gente pegar o mastro dela e projetar, região dos 18 mil dólares, viu, pessoal? Então, está dizendo aqui, pelo menos é o que o gráfico está dizendo, né? Ah, Thay, não, é você que está dizendo, se não for, você está errado. Não, pessoal, a gente sabe que o mercado é imprevisível, coisas podem acontecer no meio do caminho, mas a projeção do gráfico aqui para essa bandeira de baixa é ali na região dos 18 mil dólares, tá? Esse é o alvo dessa bandeira de baixa. Infelizmente, muita gente se iludiu com isso daqui, muitas pessoas estavam procurando sinais de alta, né? Estavam falando que isso aqui era um canal de alta, mas a partir do momento que rompeu para baixo, essas pessoas aí perderam completamente esse argumento. Esse argumento se tornou completamente inválido, né, pessoal? Então, para o Bitcoin, infelizmente, a minha projeção é ali na região dos 18 mil dólares, tá? Eu respeito aí o que o gráfico está dizendo. A análise macroeconômica, pessoal, está confluindo aí com o mercado de criptomoedas. O que a gente tem em termos de macroeconomia, tá? Primeiro, por que é importante macroeconomia, pessoal? A gente sabe que o Bitcoin acompanha muito bolsas americanas, tá? A SP500, Nasdaq. E a SP500 mesmo, hoje, pessoal, já abriu o dia aí, que acabou de começar o candle do SP500 Futuros, já está caindo 0,5%, tá? Então, assim, a coisa não está legal. A gente sabe que o Bitcoin acompanha bolsas americanas, então a gente tem que olhar o que está acontecendo, quais são os fatores que estão causando essa queda nas bolsas americanas. E, pessoal, fatores. Primeiro lugar, redução do balanço do Banco Central dos Estados Unidos, aperto monetário, aumento das taxas de juros nos Estados Unidos em todo o mundo, tá? Problemas aí na cadeia de suprimento que estão causando inflação. É uma inflação que já está aí, já está há mais de um ano aí, pessoal, aumentando no mundo inteiro. A gente está vendo o preço de combustível subindo, o preço de serviços, preços de produtos subindo. Isso aí é a inflação, pessoal, e o governo americano vai ter que fazer o processo inverso ao que ele fez ali durante a pandemia, tá? Quando houve a Covid, o governo dos Estados Unidos iniciou aí uma intensificação do QE, né? Do Quantitative Easing. Eu acho que é assim que fala, desculpem se eu estiver pronunciando errado, tá? Mas eles intensificaram. O Banco Central dos Estados Unidos começou a comprar títulos públicos e até títulos privados de dívida e até títulos de hipoteca imobiliária para estimular a economia, pessoal. Para estimular principalmente os mercados através dos mercados, através do mercado financeiro, estimular a economia. Também injetou muito dinheiro através de política fiscal, né? Fazendo investimento em infraestrutura, investimento em gastos públicos para fazer o dinheiro circular na economia. E tudo isso aí, pessoal, gerou inflação, tá? A questão é, esses dinheiros, esse dinheiro que foi injetado nas economias, ele fez os mercados subirem. Agora, com a inflação, com o aperto monetário, eles vão estar retirando uma boa parte desse dinheiro aí que foi injetado. E se você colocando o dinheiro nos mercados, você faz eles subirem, entende-se, ou pelo menos é o que o mercado entende, que eles tirando esse dinheiro dos mercados, eles tendem a fazer os mercados caírem, tá? Então, a situação não mudou, o Banco Central dos Estados Unidos ainda não se pronunciou dizendo que vai desistir de apertar a política monetária. Pelo contrário, enquanto houver inflação, eles vão ser obrigados a fazer isso, tá? Então, em termos de macroeconomia, as coisas estão ruins aí para os mercados, para ativos de risco. Infelizmente, Bitcoin ali já está 29.900 dólares, praticamente. E, pessoal, ah, Thaynã, mas e a análise de sentimento que você não fala muito, mas ultimamente você tem falado, mudou alguma coisa? Bem, pessoal, quando o assunto é sentimento, hoje o TRDR resolveu bugar aqui para mim, tá? Eu não estou conseguindo ver todos os indicadores, mas uma coisa que eu sei, pessoal, que eu consigo ver aqui facilmente, pelo menos o TRDR está me mostrando, que o long shot ratio, pessoal, que é um indicador que mede aí quantas pessoas estão compradas para quantas pessoas estão vendidas, na Binance ele está se mantendo aí em 2.4. Embora ele tenha diminuído nos últimos dias, ele tenha chegado a quase 4, a gente ainda tem mais de duas pessoas apostando na alta para cada pessoa que está apostando na queda. Isso mostra que, no geral, os investidores ainda seguem relativamente otimistas, tá? Se as pessoas estão tendo coragem, as sardinhas estão tendo coragem de ir lá no mercado futuro e colocar o dinheiro delas ali no long alavancado, onde elas podem ser liquidadas, isso é um péssimo sinal, tá? E não é só na Binance Futures, o long shot ratio agregado também mostra que na maioria das corretoras ele está aí em por volta de 1,5%, está mostrando que tem mais pessoas compradas do que vendidas. Então, assim, apesar da queda, os mercados aí seguem majoritariamente, as sardinhas seguem apostando na alta, tá, pessoal? Então, é o que eu venho falando nos últimos dias, pessoal. Gráfico mirando para baixo, tá? O gráfico, inegavelmente, do Bitcoin, das criptomoedas, está mandando elas para baixo. E com relação à macroeconomia, fatores que movimentam os mercados, a coisa está feia, tá? A macroeconomia está dizendo que o Fed vai ter que apertar e pode jogar os mercados para baixo. Com relação à questão do sentimento dos mercados, pessoal, apesar das quedas, as sardinhas, os investidores menores ainda continuam procurando ponto para comprar, né? As pessoas pensam, nossa, as últimas vezes em que bateu nos 30 mil dólares, subiu. Então, se bateu agora, vai subir de novo. Elas não olham ali que fechou uma vela praticamente sem sombra, né? Mostrando a força do movimento de baixo. As sardinhas simplesmente estão agindo por emoção. Elas estão achando que vai ser fácil ganhar dinheiro rápido no mercado de criptomoedas em 2022, tá? Que vai ser muito simples, como era em 2020, no segundo semestre de 2020 e principalmente durante o ano de 2021. Mas não, esse ano tende a ser um ano muito difícil para as criptomoedas e principalmente para as altcoins, que são ativos de altíssimo risco, pessoal. E falando em altcoins, pessoal, a Luna, que eu estava comentando com vocês, chegou a cair, pessoal, no dia, no dia, nesse dia 9 de maio, 52% e vírgula 86, tá? Caiu isso tudo num único dia, pessoal. Ela começou o dia, pessoal, valendo ali por volta de 64 dólares e terminou o dia valendo 30 dólares. Ela perdeu metade do valor, pessoal. Isso se deve a dois fatores, tá? Primeiro, um, o mercado está caindo, as altcoins... Com o Bitcoin caindo 10%, é difícil alguma altcoin se segurar e ter uma boa performance por muito tempo, tá? Segundo, pessoal, teve um problema, a stablecoin... Eu não sei se foi um ataque, não sei muito bem o que foi, mas a stablecoin da Luna, se eu não me engano, ela chama UST, né? UST... Vamos colocar ela aqui contra o USD, né? Vamos ver se tem algum lugar aqui. Na Coinbase, na FTX tem, tá? E olha isso, pessoal, a stablecoin da Luna, que teoricamente uma stablecoin pareada ao dólar, como o Tether, como o BUSD da Binance, como o SDC da Coinbase, necessariamente ele... O que uma stablecoin tem que ter é ter o preço estável, né? Ela precisa se manter ali, no caso de uma stablecoin pareada com o dólar, em valor de 1 para 1 com o dólar. Mas não é isso que aconteceu, tá? O dia está tão difícil para os mercados que até a stablecoin está caindo, pessoal. Brincadeiras à parte, tá? Mas, pessoal, ela já está acumulando aí 32% de queda no dia. A UST, que é a stablecoin aí da plataforma DeFi, do projeto DeFi Terra Luna, né? Então, além disso, pessoal, a gente está tendo... Além do mercado já não está no dia fácil, a Luna está passando por esse problema sério aí pela stablecoin dela, que perdeu a paridade com o dólar, tá? Então, meus caros, momento de caos nos mercados. Não sei se vocês viram, tá? Uma notícia recente que saiu, mas muitos NFTs também, o mercado de NFTs despencou, tá? E, pessoal, essa política monetária que o Banco Central dos Estados Unidos adotou ali, principalmente de compra de ativos, né? Ela tinha como, principalmente, o efeito mais conhecido gerar inflação nos ativos, tá? Nos ativos que eu me refiro, títulos de dívidas, né? Ações também, no mercado de ações e até mesmo no mercado de criptomoedas, tá? Eles colocaram muito dinheiro aí nos mercados, agora eles estão tirando. E o dinheiro fácil, a época do dinheiro fácil está acabando, pessoal. A taxa de juros é o preço do dinheiro. Se eles estão subindo a taxa de juros, eles estão fazendo o dinheiro valer mais. O dinheiro está ficando mais caro. E se eles estão reduzindo o balanço, pessoal? Se eles estão devolvendo ao mercado aqueles títulos que eles compraram para fazer os títulos se valorizarem e estimular o mercado financeiro e, consequentemente, estimular a economia? Meus caros, isso tende a estourar a bolha, tá? Basicamente, o que o Banco Central dos Estados Unidos está fazendo é estourar a bolha que ele criou ali em 2020 para estimular os mercados, para estimular as economias, tá? O mercado de NFTs, como eu estava comentando com vocês, pessoal, ele já teve uma drástica diminuição na quantidade de vendas, tá? Então, o dinheiro está ficando mais difícil. As pessoas estão com menos dinheiro para apostar nas altcoins, principalmente no Bitcoin, tá? E, pessoal, se a gente olhar aqui e for lá para o gráfico hoje do dólar contra o real, ele é 5,16, pessoal. Há poucos dias atrás a gente estava em 4,60. O que está acontecendo, pessoal? É o dólar subindo à frente a todos os outros ativos, tá? Por quê, pessoal? O dólar, se a gente olhar aqui, o DXY, que é o índice que mede a força do dólar contra todas as outras moedas, ele está disparando aí nos últimos dias, está subindo praticamente reto desde o início de 2022. Isso porque, pessoal, o aperto monetário tende a deixar os dólares mais escassos, tá? Tendem a ter menos dólares para as outras moedas, para os outros ativos que existem. E, como você sabe, a maioria dos ativos do mundo, eles são negociados e lastreados em dólares, tá? Então, se o dólar começa a se valorizar, um dólar compra mais bitcoins, um dólar compra mais reais, tá? Então, o que a gente está vendo é o efeito aí do mercado começando a voltar a procurar dólares, a buscar segurança, tá? Então, o dólar está se valorizando frente a tudo. Não é o Bitcoin que está caindo, não são as bolsas que estão caindo, é o dólar que está sugando o capital do mundo. É basicamente esse o efeito que a gente está tendo agora. E, infelizmente, o que eu posso dizer para vocês é, não há, até o momento, indícios de que isso venha a mudar, tá? A gente está tendo uma volatilidade extrema. Quando a gente tem muita volatilidade, normalmente a gente vê o mercado fazer movimentos, ele cai e sobe muito rápido. Como aconteceu na semana passada, o Bitcoin deu uma subida muito rápida ali na quarta-feira do Fed. São dias de extrema volatilidade. Mas a tendência, pessoal, infelizmente, é de baixo. Não só para o Bitcoin, onde já é extremamente óbvio isso, tá? Só não percebeu aí quem realmente não estava acompanhando o mercado ou não conhece aí a dinâmica da análise gráfica. Mas também, pessoal, nas bolsas americanas, tá? Se a gente for aqui para o SP500, pessoal, a gente tem que lembrar que o SP500, na semana passada, na sexta-feira, ele fechou pela primeira vez a quinta semana consecutiva de queda desde 2011, tá? O Bitcoin, desde 2014, é oito anos atrás que o Bitcoin não fechava cinco semanas consecutivas de queda. Isso para vocês terem noção da dimensão do que nós estamos vivendo, do que está acontecendo nos mercados. SP500, pessoal, está fazendo aí topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Lá por volta de dezembro de 2021, ele fez um topo. Depois, ele fez um fundo lá por volta do dia 21 de fevereiro de 2022. Depois, fez um topo mais baixo do que o topo anterior, por volta ali de março de 2022. E agora, pessoal, ele rompeu o fundo, tá? Quando rompe o segundo fundo, meu amigo, uma sequência aí de dois topos e fundos mais baixos, por mim, não tem o que dizer, tá? Muitos analistas, pessoal, consideram que o Ebermarket, lá nos Estados Unidos, se as bolsas caírem mais de 20%, a Nasdaq, muitas bolsas pelo mundo já caíram mais de 20% esse ano, tá? O SP500 ainda não, mas para mim, pessoal, se está fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, é, Ebermarket é tendência de baixa mercado de uso, tá? Não tenho o que dizer. Infelizmente, a gente agora está presenciando isso. E, pessoal, uma coisa que me chocou nos últimos dias, tá? Quando eu falava que o Bitcoin poderia ir aos 32 mil dólares, muitas pessoas comentavam aqui nos vídeos que não, não pode ir, ele não volta nos 35, não volta nos 32, né? E, pessoal, tomem muito cuidado com isso, tá? Por quê? Porque isso é o que foi visto aí nos últimos anos. Durante o ano de 2021, por exemplo, ele não caiu abaixo ali dos 30 mil dólares, dos 29, tá? Mas o contexto de 2021 era um, pessoal. Em 2021, a gente tinha aí o Banco Central dos Estados Unidos ainda injetando dinheiro nas economias, tá? Principalmente nos mercados ali, fazendo as compras mensais de ativos e isso acabou esse ano, pessoal. Esse ano é o contrário, em vez dele comprar ativos, ele vai jogar esses ativos. Eu não confirmei se eles vão deixar vencer ou vão vender no mercado, mas eles estão fazendo o contrário, tá? Se antes eles queriam empurrar o mercado para cima, agora eles querem controlar a inflação e para isso eles vão empurrar os mercados para baixo, tá? Então, meus caros, não acredite que algo é impossível no mercado, porque tudo é possível quando se trata de mercado de renda variável e, principalmente, de contextos de crise e também num contexto como esse, onde a gente pode presenciar uma recessão ainda nesse ano ou talvez no primeiro semestre de 2023, é o que muitos economistas estão comentando, estão relatando, beleza? Bem, pessoal, no mais eu desejo a vocês aí uma ótima segunda-feira, uma boa semana, um bom descanso e bons negócios. Amanhã a gente está de volta. Até mais, tchau! E aí, meu neto, você gostou desse vídeo? Eu não tenho certeza que você vai curtir esse daqui, ó!